Não Existe Solidão Solidão batou na porta, deu de cara com a verdade A tristeza veio na janela, encontrou a felicidade O amor jogou pra fora, a danada da saudade O amor jogou pra fora, a danada da saudade Não Existe Solidão, para quem ama de verdade Meu amor veio de longe, me trazer felicidade Mandou a tristeza embora, acabando com a saudade Não Existe Solidão, para quem ama de verdade Meu amor veio de longe, me trazer felicidade Mandou a tristeza embora, acabando com a saudade Vem juntinho com a verdade, tem o meu amor sincero Para a nossa felicidade, eu te amo e considero Eu confio em nosso amor, você é tudo que quero Eu confio em nosso amor, você é tudo que quero Não Existe Solidão, para quem ama de verdade Meu amor veio de longe, me trazer felicidade Mandou a tristeza embora, acabando com a saudade Mandou a tristeza embora, acabando com a saudade